Pará de Minas, por exemplo, que do dia que começou até hoje não pode ter culto. Montalvânia, o pastor já estava falando que até hoje não pode ter culto. Pitangui, o pastor Salmão me ligou falando, chorando, reuniu com o prefeito e o prefeito insistiu em não deixar ter culto. E nós louvamos ao Senhor nosso Deus porque nós podemos, pelo menos limitadamente falando, e o número de 80 pessoas, obrigado irmão, estar tendo culto. Só que o decreto saiu agora e o decreto, eu fiquei com medo dele sair e atrapalhar a gente no sentido de retroceder. Mas graças a Deus o bom Espírito Santo conduziu ali aqueles homens que fazem os decretos lá e eles só obrigaram e estão fazendo uma, tipo assim, uma fiscalização para que continue, assim, usando a máscara. Em caso de não cumprir as requisições, o funcionamento daquele lugar vai ser interrompido. Então nós não queremos que o nosso funcionamento seja interrompido. Posso ouvir um amém? Então, não tira a máscara. É chato, é ruim, mas é melhor do que não ter culto, quem concorda comigo? Então vamos ficar de máscara. Não põe a máscara no queixo, não põe a máscara com o nariz de fora, não põe a máscara assim. Põe a máscara. Isso é igual o uniforme de empresa, acho que o nome é EPI, equipamento de proteção individual, é isso mesmo, Márcio? É chato, Márcio, trabalhar com EPI, cadê o Júnior? É chato o Júnior, mas tem que trabalhar com EPI. Então, põe na cabeça assim, não, é durante um tempo e eu preciso estar com isso aqui. E por quê? Porque a qualquer hora eles vão chegar, eles não podem interromper o culto, porque é lei, não pode. É sagrado o local de culto. Mateus, ou quem estiver aí, tira um pouquinho para mim. Mas eles podem fiscalizar. Foram no Sol Nascente, fiscalizaram lá, estava tudo certinho. Então, eles deram até parabéns, parabéns, vocês estão tudo certinho, foram embora, dando parabéns. Mas se encontrar alguma coisa errada, não vão dar parabéns, vão falar assim, opa, vocês estão sem máscara. Opa, não tem álcool. Então, a igreja, a organização, está fazendo tudo. Diáconos com álcool, álcool gel, álcool sem gel, máscara, máscara infantil, para quem está trazendo, às vezes não tem, um menino, que fica quietinho, está ali, na porta. Só que a gente não consegue fiscalizar todo mundo, vamos assim dizer. Então, põe a máscara. Louvou hoje, já peguei no pé, falei, não, se tirar, não canta. E você já fica daí, qualquer coisa, a máscara, se você não tiver camada, desce daí, Zé. Por que, irmãos? Porque é melhor assim. E vou dar até um conselho pastoral. O pastor, ele é formador de opinião. Comece a colocar a máscara, Vitória. Comece a colocar a máscara no seu... Comece a colocar a máscara no seu dia a dia mesmo. Vai sair, põe essa bendita dessa máscara. Vai num lugar, leva o seu álcool. Deixa eu te contar uma coisa. Muita gente está em lagoa e tal, e ninguém, graças a Deus, está hospitalizado. Ninguém veio a óbito, graças a Deus. Mas, escuta, eu acho que a sensação de estar confirmado com o vírus deve ser muito ruim. Tipo assim, ó, você está. Aí você não poder sair de sua casa, se o seu nome... Aí os outros ficam sabendo que você está, aí o negro fica correndo de você, correndo de sua mulher. Então, assim, evita mesmo. Amém, amados? Amém ou não amém? Principalmente na igreja. Fica do lado de Vitória também, ali ou vai embora com ela. Então, o que acontece? A gente precisa levar isso a sério. Até Vitória, que é especial, você sabe que ela é especial. Acho que todo mundo sabe que ela é... Ficou ruim. É especial. Se ela for te abraçar, explica, ela fala, Vitória, não pode. Depois que passar, nós vamos abraçar um ao outro igual tamanduá, mas agora não pode. Porque ela tem dificuldade de entender, vocês sabem disso, né? Então, mas se não trouxer ela para o cu também, ela morre lá em casa. É, você. Então, vamos seguir a regrinha. Amém, amados? Então, vamos fazer aqui antes da pregação? Vamos orar, orar pela Cíntia. Cíntia Maria, é a irmã do nosso irmão, cadê ele? Lico, a irmã do Lico, a Cíntia, Cíntia Sushimi. A Roberta do Alain, que teve que fazer um procedimento, porque perdeu o bebê, aí não teve o organismo, né? Então, tem todo aquele procedimento, aí fez, aí depois fez, tinha que fazer de novo, aí tornou, repetiu o procedimento hoje. Vamos orar também pelo Olavo, Olavo é o sogro da Bárbara Messias, está também doente. A Cris da nossa igreja, Cris do Tales, também não está legal de saúde. E o Rafael, que é sobrinho do nosso irmão Douglas. Vocês viram lá no grupo, parece que deu problema. Vamos orar? Vamos orar para essas pessoas? Você pode ficar de pé no seu lugar para a gente fazer essa oração? Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor cada um desses nomes aqui. Pessoas, ó Deus, que são extremamente importantes para nós. Pessoas que nós precisamos pedir ao Senhor por elas, devido ao momento de saúde que elas estão passando. Ó Deus, entra com a Tua providência, entra com a Tua misericórdia, com a Tua graça. O Senhor é aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós. Então, toma cada um desses nomes que foi citado, Senhor, nas Tuas mãos. Tome nas mãos do Senhor, opera um milagre. O Senhor é Deus de milagres. Nós acreditamos que o Senhor opera milagres e maravilhas. O Senhor é poderoso. Também eu quero orar por essa mulher que está aqui hoje, por esse homem, que tem o Seu pedido de oração particular, onde ele também está precisando de um toque, de uma resposta, da provisão, da providência do Senhor. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, age, Senhor. Opera, Senhor. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que todas as cadeias, que todos os grilhões caiam por terra. Que o Senhor, ó Deus, opere milagre, opere libertação. Nós Te louvamos, como bem disse aqui o Júnior no ofertório. Mesmo num tempo desses, mesmo na dificuldade, nós temos experimentado a Tua misericórdia e o Teu cuidado sobre nossas vidas, sobre cada família. Nós oramos por aquele pai de família que perdeu o seu emprego, que está desempregado. Deus, tem misericórdia. Coloca a Tua mão, levanta, meu Deus, com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua prosperidade, meu Deus. Abre as portas. Meu Deus, esse empreendedor, esse empresário, essa pessoa, meu Deus, que tem o Seu negócio, que também está passando dificuldade. Deus, tenha misericórdia, tenha misericórdia, tenha misericórdia, em o nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós Te pedimos. E em nome de Jesus, amém. E amém. E graças a Deus. Poder-vos assentar em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Nós vamos meditar na palavra do Senhor hoje? Irmãos, está frio? Vocês acham que dá para ligar ou não? Deixe como está. É, acho que o negão sente calor mais do que o branco, né? Acho que absorve calor. Estou na suadeira aqui, menino. Vamos meditar hoje? Mateus, tira para mim um pouquinho de novo, está alto. Primeiro aqui para mim, aqui. Vamos meditar hoje? A partir de Mateus 19, nós vamos pegar aí o versículo 26. Vamos meditar começando por aqui. Nós vamos ver alguns textos hoje, mas vamos começar por esse texto aqui. Mateus capítulo 19, versículo 26, diz assim. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes. Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Isto é impossível, por favor, aos homens, mas para Deus tudo é possível. Repete comigo assim, existem coisas no mundo espiritual que é impossível aos homens. É impossível de acontecer se você não seguir o que a Bíblia prediz, o que a Bíblia orienta a fazer. Então, por mais que a gente creia, por mais que a gente seja velho de crente, por mais que a gente ache ou não ache, existem coisas que não tem como ser feitas se não seguir a regrinha. Vamos assim dizer, né? Por exemplo, existem regras em tudo quanto é situação, tem regras. Existem regras que você, se não seguir, não dá certo. Se você tentar mudar, não dá certo. Se você fizer errado, não vai dar certo. Então, eu queria pensar hoje, de forma espiritual, coisas que são impossíveis aos homens fazer de outra forma. Então, o primeiro texto que nós vamos ler a partir desse título, vai ser o texto de Hebreus, capítulo 11. Capítulo 11. Primeira coisa que nós vamos ver então, o que é impossível ao homem, começando aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Diz aqui, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A primeira coisa que é impossível aos homens, é agradar a Deus sem ter fé. Amém ou não amém? Se você não tiver fé no seu coração, se torna impossível você agradar a Deus. Você pode fazer tudo direitinho, mas se você não acreditar, conforme a Bíblia diz, se você não tiver fé, por mais que você tenha boa vontade, você não consegue agradar a Deus. Porquê, irmãos? Porque sem fé é impossível que eu consiga agradar a Deus. E o que é fé? Versículo 1 aí fala o que é fé. Ora, a fé, do capítulo 11, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então fé é certeza e convicção. E se você não tiver fé, você pode dar dízimo, você pode cultuar, na verdade cultuar depende de fé também. Você pode pagar suas contas em dias, você pode andar com a roupa daquela assim, sabe, tipo uma burca, para ninguém te ver, você não consegue agradar a Deus por base dessas coisas. Para você agradar a Deus, você precisa ter fé. Posso ouvir um amém? Na prática, o que é fé? Fé é acreditar. Sabe uma coisa que às vezes atrapalha? Saber demais. O saber demais no coração ou na mente de alguém, que é mais para o lado do duro, faz com que ele se torne uma pessoa quase que incrédula. Porque ele sabe tanto, que ele não deixa Deus operar. E se Deus operar, é capaz de pegar Deus pelo braço e falar assim, só pode parar. Porque não é assim que eu aprendi que o Senhor faz, não. Então você tem que tomar cuidado para que o seu saber não ingesse a Deus. Sim ou não? Porque Deus não trabalha dentro da limitação do seu saber. Deus é soberano. Ele age da forma que ele, de acordo com a lei da física, se eu pisar na água, ao invés de eu flutuar eu vou. Mas Jesus fez o quê? Andou sobre as águas. E para ficar melhor, ainda falou com Pedro. Vem, anda também. E Pedro andou sobre as águas. Então eu preciso ter fé. Não tem como. É impossível ao homem agradar a Deus se ele não tiver fé. Não dá para prestar culto a Deus sem fé. Guarda isso. Segunda coisa que é impossível ao homem. Efésios, aí para a sua esquerda. Capítulo 2. Efésios 2, versículo 8 e 9. É tudo coisa simples que a gente já sabe na fé, na vida. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Segunda coisa, é impossível pagar a salvação com obras. Não tem como você, eu vou dar cesta básica para eu ser salvo. Eu vou ajudar velhinhas a atravessar a rua para eu ser salvo. Eu vou matar a fome do faminto para eu ser salvo. Eu vou fazer isso para ser salvo. Eu vou fazer aquilo para ser salvo. Não. Essas coisas você faz porque você já é salvo. Mas não para alcançar a salvação. Repete comigo, a salvação é obra única e exclusiva dos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Você não é salvo porque você faz isto. Você não é salvo porque você faz aquilo. Olha, se nós fôssemos salvos pelas obras, algumas pessoas seriam mais salvas que as outras. Porque pessoas, dependendo da sua condição financeira, conseguem fazer mais obra do que o outro. Por isso que o texto diz, é pela graça que sois salvos. Mediante o quê? Lá no primeiro ponto, a fé. Por isso que sem fé não tem como se agradar a Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. Mas, é dom, a palavra dom significa dádiva, é um presente de Deus e nem vem das obras. Porque a gente não consegue fazer nada que pague a salvação. Tem um versículo, eu acho que é em Salmos, que diz aí Salmos, que diz assim, Ninguém pode remir a alma do seu irmão, porque os seus recursos esgotariam antes. Não tem como ser salvo pagando sua salvação. Parece que isso aí é para nos humilhar mesmo. Você não consegue pagar sua salvação, ainda que você pegue todo o seu corpo e dê para ser queimado. Se não tiver amor, isso não vale nada. Terceira coisa que não dá para fazer. João, Evangelho 2, escreveu João, para a sua esquerda. Capítulo 3. Evangelho 2, escreveu João. Capítulo 3. João 3, versículo 5. Diz assim, João 3, versículo 5. Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, Deus te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, em terceiro lugar, é impossível entrar no reino de Deus sem nascer de novo. Olha o que diz aí. Em verdade, em verdade, em verdade te digo, Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não tem como você entrar no reino de Deus sem nascer de novo. Olha o versículo de número 3. Em verdade, em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não tem como você ver o reino de Deus na sua natureza caída. Olha que coisa interessante. Alguém, Jesus, a palavra de Deus diz assim. Ninguém vai dizer, o reino de Deus está ali, o reino de Deus está lá. O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não é um lugar. Nossa, cheguei aqui no reino de Deus. Não é. Agora, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é quando o domínio de Deus entra na vida de uma pessoa. Então, eu posso estar aqui no reino de Deus e a pessoa do meu lado, imediatamente, não está no reino de Deus. Porque o reino de Deus não é um lugar geográfico. O reino de Deus é um posicionamento de fé que você assume. É estar no domínio do Senhor. O reino não é um domínio? O reino não é uma limitação de domínio? Pois é. É impossível entrar no reino de Deus se você não nascer de novo. E o que é nascer de novo? A palavra nascer de novo pode ser chamada também de regeneração. É um negócio espiritual. Jesus está conversando com Nicodemus aqui no capítulo 3. E Nicodemus disse assim para Jesus, Senhor, como é que eu faço para ser salvo? Aí Jesus fala, olha, você tem que nascer de novo. E ele disse, mas como é que eu vou fazer para nascer de novo? Eu sou um homem velho, porventura eu voltaria de novo para o ventre da minha mãe? E Jesus disse, não. Eu estou falando para você de coisas espirituais. Presta atenção, irmãos. Jesus não veio fazer com que você tivesse uma vida... Jesus não veio mudar seu comportamento. Estranho dizer isso. Mas Jesus não veio aqui para você mudar de comportamento. Mudar comportamento é treinamento. Eu pego um menino totalmente rebelde, levo ele para a escola com bons professores e os professores fazem ele mudar de comportamento. Mas ele nasceu de novo? Não. Uma faculdade pode fazer uma pessoa mudar de comportamento. Uma academia pode fazer uma pessoa mudar de comportamento. Então o evangelho não é mudança de comportamento. Quem prega mudança de comportamento é budismo. É Siddhartha Gautama, lá no Triptaka do budismo. Os livros chamam Triptaka. É lá que prega mudança de comportamento. É budismo, instituísmo, é isso que muda. Ah, não, você tem que mudar de comportamento. Não. O evangelho não é mudança de comportamento. O evangelho é novo nascimento. Você tem que nascer de novo. Você tem que ser nova criatura. Você tem que ser regenerado. Você foi gerado no vento da sua mãe, pela intervenção do seu pai e da sua mãe. Agora, espiritualmente falando, você precisa ser gerado de novo. Isso é regeneração. Isso é mudança. O ser vivo que mais personifica regeneração é a lagarta. A lagarta, ela é a eclosão de um ovozinho de borboleta, não é? Aí a lagarta passa todo aquele período feio comendo sumo de folha. E ela, naquela fiura, com aquelas cerdas que queimam, que prejudicam. Ela vai numa plantação e ela destrói a plantação toda. Mas chega um momento na vida da lagarta que ela, tuf, ela cisma. Dá um trem nela. Então, ela sai daquela planta onde ela está. Por isso você vê a lagarta andando para lá e para cá, os carros pisando. Por quê? Porque ela está procurando um lugar. Ela está inquieta. Aí ela acha um lugar bom para ela. Ali ela quieta. Aí vai uma lã, um trem, vai fazendo ao redor dela. E, de repente, ela fica um casulo. Você já viu o casulo? Não é um casulo? E ali dentro acontece um processo dentro dela. Acontece um negócio assim que vai mexendo no interior dela. A mudança que é provocada no interior dela muda. Hábito alimentar dela. Ela não come mais sumo de folha. Ela come néctar de plantas. Ela não é mais uma destruidora das coisas. Ela é polinizadora. Porque ela pega o grão de pólen de uma planta e leva o grão de pólen para outra planta. Ela ajuda a produzir. Muda tudo. E quando aquele casulo eclode, aquela lagarta feia que entrou, sai transformada numa borboleta. Ela não arrasteja. Ela voa. Ela não queima. Ela encanta. Ela não destrói. Ela poliniza. Assim que precisa acontecer com o homem. O homem no sentido genérico da raça humana. O homem e a mulher. É nascer de novo. Ah, você parou de beber porque o pastor te proibiu. Proíbe-se de beber. Para beber até é soda se você quiser. Para beber não é seu. Eu não sou seu dono. Eu sou seu pastor. O que aconteceu não foi um pastor. Se isso é obra de pastor vai acabar. O que aconteceu em você foi obra do Espírito Santo de Deus. Ele te regenerou. Amém ou não amém? Ele te transformou. Como uma lagarta. Agora você não é mais lagarta. Você não parou de fumar maconha. Porque o pastor pegou no seu pé. Foi porque o Espírito Santo mudou. Antes você era uma lagarta maconheira. Agora você é uma borboleta. É diferente. Quem entendeu? Não é borboleta assim no sentido de... Ai, eu sou uma butterfly. Não é isso não. É que houve uma transformação. Aí você entra no reino de Deus. É impossível entrar no reino de Deus sem nascer de novo. Hebreus capítulo 9. O que que é impossível ao homem? Lá em Hebreus 9. Tudo coisa conhecida da gente. Eu gosto muito do que é básico. O básico é legal. Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Vindo depois disso o juízo. É impossível ao homem consertar qualquer coisa depois da morte. Porque ao homem está ordenado o juízo. A morte. Ao homem está ordenado morrer. Uma só vez. E logo imediatamente depois da morte não tem mais nada. Se você vê lá em Eclesiastes capítulo 10, versículo 9, 10. Diz assim. Mais vale o cão vivo do que o leão morto. Os homens sabem que vão morrer. Portanto, o seu amor, o seu ódio, a sua ira, a sua raiva, o seu rancor, a sua riqueza, o seu amor. Tudo jaz no esquecimento. Eles não tem parte em nada do que se faz debaixo do sol. O que que eu quero dizer para você hoje? É impossível você fazer qualquer coisa depois que você morre. Depois que você morre não tem como você consertar nada, não tem como estragar mais nada, já está selado. Por isso, tudo que você pode fazer por alguém, você tem que fazer enquanto essa pessoa estiver viva. Ah, eu queria pedir perdão para o meu pai. Aproveita quando seu pai está vivo, porque o dia que seu pai morrer acabou. Ah, eu queria demonstrar meu carinho por minha mãe. Então, aproveita quando sua mãe está viva, porque depois que ela morrer não tem jeito mais. Deixa eu te contar uma coisa bem dura aqui. Sabe aquela cena funébrica que está ali acontecendo e as pessoas chorando? Papai, vou pular nesse caixão. Papai, mamãe, marido, me enterra com você aqui. Lá não está vendo nada. A pessoa lá não está vendo nada. Isso é só você que está fazendo. Ela já acabou para ela. Você tinha que ter feito era quanto? Quando, Flávio? Quando estava vivo. Não adianta nada você não amar a sua mãe, você não cuidar da sua mãe. Aí depois que ela morre, você, mamãe, mamãe, eu me enterra com mamãe. Não, acabou. Mamãe não está te vendo, mamãe, no dia que o coração de mamãe acabou, mamãe não tem parte em mais nada que se faz debaixo do sol. É triste, mas é verdade. Sim ou não? Ah, eu vou colocar aqui uma tesoura com um prato de laranjeira, com uma folha debaixo. Não adianta nada. Ah, eu vou fazer isso assim para Deus dar a ele um bom lugar. Não adianta nada. Deus não vai dar bom lugar para ele porque você pediu. Isso não adianta. Quem está entendendo? A salvação é o único mérito de quem? De quem? Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Se você não teve um compromisso com Cristo, não tem nada que eu faça. Não tem nada que você faça que resolva o problema. Morreu, acabou. Portanto, aos homens está ordenado morrer, vindo depois disso, o juízo. Acabou. Acabou. Triste. Não adianta. A pessoa colocou o nome dele na rua. Ele não viu. Ele não viu. Ah, depois que ele morreu, a pessoa chorou de tristeza, pediu perdão, me perdoa, ele não escutou. Se você não perdoou ele enquanto ele estava vivo, ele foi embora, ele foi embora ferido com você. Porque você poderia ter feito isso enquanto ele estava vivo. Porque depois que ele morrer, acabou. Depois que ele morrer, não tem jeito mais. Quer ver? Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes. Capítulo 9. Está fora do meu esboço ali, é só que me veio na mente agora. Diz assim. Capítulo 9. Lê comigo aí o versículo 4. Está fora do meu esboço, mas anota aí que é legal. Eclesiastes 9, versículo 4. Diz assim. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Quer dizer, está vivo? Tem jeito. Ah, mas a pessoa bateu, ela roubou, ela matou, ela prostituiu, ela pecou. Sim, ela fez coisas que talvez ela vai ter problemas sociais, talvez ela vai ter problemas judiciais. Mas espiritualmente falando, se ela de fato se arrependeu e entregou sua vida para Jesus, o Senhor a perdoa e muda a vida dela. Sim ou não? Porque para os vivos, há esperança. Não importa o que a pessoa fez. Ah, depois que você aprontou, você vai procurar Jesus? Uai, eu tive chance, eu não morri, então agora meio que eu vou procurar. Ele foi procurar agora mesmo. Então, para os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Quer dizer, se você colocar um cão em um leão, o cão tem, o cão é muito menor do que o leão. Mas é melhor o cão vivo do que o leão morto. Isso aqui vale muito para valentão. É melhor um cão vivo do que um leão morto, valentão. É melhor, é bem melhor. Porque os vivos sabem que iam de morrer. Quem é que sabe que vai morrer? Todo mundo. Eu queria participar do arrebatamento, mas eu acho que eu vou morrer. Porque os vivos sabem que iam de morrer. Mas os mortos não sabem, não sabem coisa nenhuma. Nem tão pouco terão eles recompensa. Porque a sua memória, a sua memória jaz no esquecimento. Aí alista alguns sentimentos. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E aí Salomão continua dizendo. Aí vamos pular para o versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas, não enrola não. Se vem na sua mão para fazer, faz conforme as tuas. Não enrola não. Não precisa fazer além das suas forças. Mas faz conforme as suas forças. Por que irmãos? Porque no além, a palavra além é que significa o mundo dos mortos. Porque para o mundo dos mortos, para onde tu vais, não há, A com H é verbo, é existir. Não existe obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Porque lá para o além, lá para o lugar dos mortos, lá para o lugar dos mortos, para onde todos nós vamos, não tem projeto, não tem pintura de casa, não tem arrumar dente, não tem cabô. É só esperar o dia do julgamento. Então se você tem que fazer alguma coisa benéfica, é agora. Se você tem que amar alguém, é agora. E se você, depois que a pessoa morrer, ficar tentando invocar a pessoa, é proibido pela Bíblia e pode ter certeza. Um demônio vai responder por essa pessoa, para te enganar. É só se invocar alguém que já morreu, que um demônio responde. Pastor, mas fala igualzinho minha mãe, olha para mim, é demônio. Ah, mas sabe de coisas que só eu e minha mulher sabíamos, é demônio. Porque os mortos não tem parte alguma do que se faz debaixo do sol, já acabou para eles. Se Tom Cavalcante consegue imitar um tanto de gente, imagina um demônio. Ele imita com a voz melhor do que a pessoa. Eu li uma vez um documentário que diz que Charlie Chaplin perdeu 14 vezes um campeonato de gente que parecia Charlie Chaplin. Você pensou o cara perder 14 vezes um campeonato para imitar ele? E ele perdeu o campeonato para imitar ele, ele perdeu. Então se tem gente que consegue imitar de forma que o verdadeiro fica parecendo falso, e o falso fica parecendo verdadeiro, imagina um demônio. Ah, mas só eu e a pessoa que sabia engano seu. Porque tem demônio em tudo quanto é lugar, é chamado na Bíblia de potestade do ar. Está em tudo quanto é lugar. Ele só não mexe com você porque ele é proibido de tocar em você, porque você é nascido de Deus. Não é isso que você escreve em 1 João 5,18? Aquele que nasceu de Deus não peca e o maligno não toca, porque se pudesse te destruir. Sabe tudo. É Deus que te guarda. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra do mal. O mal está onde? Ao derredor. Por isso que a Bíblia diz lá em Pedro, diz assim, que o diabo está como o leão que ruja ao derredor procurando quem possa tragar. Está ali, ele está ali, ele está vendo, ele sabe tudo. Então, eu fugi um pouquinho aqui só para dar um ênfase, por quê? Porque não tem como você fazer nada. Não tem como você consertar. Quer pedir perdão? É agora. Quer amar alguém? É agora. Quer consertar alguma coisa com alguém? Tem que ser agora. Agora que eu digo enquanto estiver vivo. Porque Eclesiastes diz aqui no primeiro versículo que nós lemos, para aquele que está vivo, versículo 4, Há esperança, H com H e acento, H é verbo, existe esperança. Vamos lá? Vem comigo agora em 1ª de João, lá no finalzinho da Bíblia, antes do Apocalipse, 1ª de João, quem está entendendo diz amém aí. Vamos lá agora, outra coisa impossível ao homem. 1ª João 5,12. Aquele que tem o filho, tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus, não tem a vida. Presta atenção, não é pastor que escreveu isso aqui, isso aqui é Bíblia Sagrada. É a palavra de nosso Deus. Isso aqui é Bíblia. O mundo inteiro entende que isso aqui é palavra de Deus. Amém ou não amém? Mesmo quem não acredita, sabe que é palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz para nós aqui? A palavra de Deus diz para nós, aquele que tem o filho, tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus, não tem a vida. Então o que é impossível ao homem? É impossível ao homem ter vida eterna, ser salvo, ir para o céu, sem o filho de Deus. Não tem jeito de você alcançar salvação. Não tem jeito de você ter perdão dos seus pecados, sem assumir um compromisso com Cristo. Cristo Jesus não é uma dipirona. Dipirona é aquilo que você só procura quando a cabeça dói. Gente, cadê a dipirona? A minha cabeça está estourando, eu coloquei. Deixa eu ver nessa gaveta. Ele tira cueca véia, tira meia, tira trem, tira pedaço de plástico, sacola véia. Não está aqui. Amém, deixa eu estar nesse pote. Que carro de pobre é cheio de pote para colocar trem dentro. Não deixa eu estar aqui dentro do pote. Tem uma dentadura véia de vovó, tem uma piranha de colocar no cabelo, tem um pente véio, uns gongolô que morreu lá dentro. Não está aqui. E a pessoa fica caçando de pirona. Por quê? Ele só vai procurar esse remédio quando ele sentir dor. Tem gente que Jesus é igual a dipirona. Está tudo bem? Foi no médico, o médico botou a mão na cara. Pegou a chapa, sacudiu. Parece que quando ele sacode, parece que alguma coisa chega no lugar, na chapa, né? Olhou assim. Chamou outro, estava passando na porta. Doutor, olha aqui, o que o senhor acha desse trem aqui? Ah, meu Deus do céu. Só vi isso na faculdade. Isso é raro. E você está lá, já se... Aí o que a pessoa sai de lá lembrando de quem? Jesus do céu. Me ajuda, Jesus. Ele vai para a igreja, ele faz igual aquela música lá do Tiririca, né? Ele faz promessa. Tiririca, não, acho que é do Momono Assassino, né? Finado, Momono Assassino. Ele paga promessa, ele anda de joelho, ele come até... Não, Jesus não é assim. Eu acho que quando a gente pensa que Jesus é assim, a gente pensa que Jesus é muito bobo. Jesus é mais bobo do que a gente. Porque se você aí, tem uma moça que você está afim dela, ou um amigo, que você procura amizade com ele, ele te corta. E depois que ele quebra a cara, ele corre atrás do seu, você fala, opa, para. O que é isso? Não, 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 não. Jesus é o quê? É bobo? Não. O que eu estou dizendo aqui? É que eu tenho que travar um relacionamento com Jesus antes de qualquer coisa. Quem está entendendo? Está tudo bem? Estou com Jesus. Deu problema? Estou com Jesus. Estou frio? Estou com Jesus. Estou na bênção? Estou com Jesus. Amém ou não amém? Em algum momento eu disse, sou perfeito? Não, porque não perfeito eu não sou. Eu nunca vou ser perfeito. Mas eu estou com Jesus. Eu posso até errar quebrando uma regra, mas deixando de reconhecer que Jesus é o meu Senhor? Não. Não. Posso brigar lá com a mulher, e a mulher, e quase que o Maria da Penha saiu. Mas Jesus é meu Senhor. É até estranho, não é? Porque a gente entra na hora, tem hora que você entra assim no... Ô mulher. E a mulher vem. Você vai para um canto e ela... Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E quando você vai sair, onde você vai? E voa na chave. Ô Senhor. Satanás baixou aqui. Jesus é seu Deus? Não, Jesus, não quer nem saber... Não, nunca. Então, deixa eu te dizer para você uma coisa aqui. É impossível alcançar a vida eterna sem Jesus. Eu não disse sem perfeição, porque perfeição não tem como a gente alcançar. Eu disse sem Jesus. Não tem jeito. Você pode ser bonito, sua roupa pode ser cara, você pode ter assim, tudo o dinheiro que você tiver. Mas quando falar Jesus, você tem que ó... Quem está entendendo? Você tem que ó... Botar sua cara no chão, porque ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Aí você entra no céu. Mas você achar que você é salvo porque você é isso, porque você é aquilo, é bobagem sua. Você precisa reconhecer que Jesus é seu Senhor. Levanta sua mão direita. Diga comigo, Jesus, o Filho de Deus, é o meu único Senhor e meu Salvador. A Ele a glória, eternamente. Amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Jesus é o Senhor. Mateus capítulo 6. Eu vou continuar aqui um pouquinho, vou passar um pouquinho só, mais rápido, mas o que eu quero, tem coisa aqui importante para falar. O que é impossível ao homem? Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É impossível ao homem alcançar perdão para si, sem perdoar o outro. Você quer o perdão de Deus na sua vida, mas você não perdoa quem fez o erro com você. E está cheio de crente na igreja com esse coração duro, querendo ser perdoado. Sabe lá aquele pecado de prostituição que você fez antes de casar, e alguns até depois de casar. Perdoa os outros não, que eles voltam tudo para a sua vida lá na sua continha lá. Sabe aquelas cachaça que você bebeu, aqueles rancos sangue dos outros, aquele trenzinho que você pegou escondido. Perdoa o outro não, que volta tudo para a sua ficha de novo. Porque se você não perdoar o que os outros fez com você, Deus não perdoa o que você fez com Ele. O que é melhor para você? Quem está devendo mais? Você devendo a Deus ou um homem devendo a você? E deixa eu te contar uma coisa. Falta de perdão adoece sua alma. Falta de perdão te envenena. Falta de perdão faz você empobrecer. Falta de perdão faz você machucar quem está perto de você que te ama. E você está machucando quem te ama porque não perdoou o outro, ou a outra. A falta de perdão faz você ficar amargo. Quem conhece um negócio chamado calunga, uma raiz, quem conhece? Ninguém, gente. Você conhece? Olha lá, Jardal e Patrícia. Eu estou só pobre conhece o estranho. Quem bebia umas cachaças conhece calunga. Patrícia bebia umas cachaças. Você pega a calunga, arranca a lasquinha dela e põe num copo e deixa lá. Ela fica amarilinha. Aquilo é bom para o fígado. Menino, mas é pior. Pensa assim, 70 giló junto. Ou, aquilo dá uma fome na gente. Você pode estar com um barrigão desse tamanho. Você toma uma calunga. No dia que eu for lá no Norte de Minas, eu vou trazer calunga para nós dar para vocês aqui. Sabe aquele, tem aqui aquele potinho que você coloca umas laranjas dentro, uns cravos, umas canelas. Eu vou fazer um só de calunga. Não é conserva, não é. Água saborizada, né? Essa água saborizada de calunga. Calunga, carqueja. Isso é trem de gente do Norte de Minas. Por que eu estou falando de calunga? Ah, por causa do amargor. Tem gente que não perdoa. Eu não perdoo. Já, olha, está de mal de um ex-namorado. Já casou, já tem quatro filhos, mas está de mal do ex-namorado até hoje, que já até morreu. Como é que você quer que Deus te perdoa, cristão? Ah, mas aquela pessoa falou mal de mim. Você também falou mal dos outros. Os outros que não descobriu. Porque todo mundo fala mal de alguém. Nem que seja do Lula ou do Bolsonaro. E não sei se você sabe a Bíblia disso, você não falar mal do rei. E durante quatro anos o presidente é como se fosse um rei da gente. Olha aí, gente. Então você fica com raiva. Não, não perdoa. Eu quero distância dessa pessoa. Não aguento nem olhar para essa pessoa. Eu já chego e olho assim. Se ela estiver, eu volto para trás. Chega adiante do Senhor. Senhor! Está lá o Senhor, né? Vem cá, Flávio. Eu sou o Senhor. Você vem correndo. Fala, Senhor! Eu estou aqui na porta do céu. Aí você entrando. Opa! Apartaio de mim, maldito. Eu não te conheço. Está amarrado você escutar isso não, viu? Você está entendendo? Ah, Senhor! Opa! Te conheço não. Sai para lá, vós que praticais de iniquidade. Você nunca perdoou os outros. Fica aí caçando perdão. Elevador, desce para baixo. Para apoio. Tem que perdoar. E sabe como é que você faz a perdoar? Para de achar que você é bom. Eu não merecia. Essa pessoa fez comigo. Logo eu, uma pessoa tão meiga. Ai, meu Deus. E aí fica moendo aquilo. E aí acha umas pessoas do coração ruim, que desfaça de bom para falar com você. Você não merecia mais não, amiga. Eu sabia. Não. Você não merecia. Que a pessoa fez isso com você. Vai mudar? Vai consertar? Vai resolver? Então, perdoa esse trem para lá, Senhor. Sabe com quem a gente aprende perdão? José, o que estava no Egito. Os irmãos estão reunidos. Jacó morreu. Os irmãos falaram. Agora ele vinga. Pai morreu. Agora ele... Correram tudo para José. Ainda mentiram. José, nosso pai falou. Para você não matar a gente. E José falou. Opa, que isso? Vós bem intentastes o mal contra mim. Vocês fizeram mal mesmo. Mas Deus transformou o mal que vocês queriam fazer contra mim em bem. E eu estou aqui hoje sobre a vida de vocês. Vocês estão na minha mão. Mas eu quero abençoar vocês. Quem foi José? Hein? Hein? O único dos patriarcas que os ossos não ficaram lá no Egito. Falou. O dia que eu... Meu Deus veio a buscar a gente. O dia que vocês tiram meu osso daqui e enterram na terra de Canaã. Que meu pai... Que meu Deus deu para o nosso pai. Abraão, Isaac e Jacó. E no dia que estão saindo lá os hebreus saindo. Eles pegam os... Lê para a Bíblia. Eles vão lá e pegam a capanga de osso de José. E levam para enterrar na terra prometida. Os outros ficaram tudo lá. Perdoa, irmão. Ou... Se você não perdoar, você não vive, não. Amém ou não amém? Não tem como viver, nem casado. Não tem como viver, nem casado. Agora abro parênteses. Perdoar é fácil, irmãos? Perdoar é fácil, igreja? Quem entende que perdoar é difícil? Então eu vou cantar a música para você. Não dê motivo. Não dá motivo. Se você sabe que perdoar é difícil, para que você machuca os outros? Ou a pessoa tem dificuldade de perdoar, então para que você folga? Para que você pisa na bola com a outra pessoa? O trem é a coisa mais difícil que tem, é perdoar. Se não perdoar, não vai para o céu. E você fica estisicando o outro. Gente, vou dizer para você uma coisa também aqui. Nunca ore a Deus. Senhor, quero aprender a amar. Quero aprender a perdoar. Sabe o que Deus vai fazer com você? Toma aí, perdoa. E pisa no seu pé, e ri do seu nariz, e faz graça com você no meio dos outros. Então pede o Senhor para te dar um coração quebrantado. Senhor, quebranta meu coração. Tira do meu coração toda a dureza, toda a imprepidez, essa coisa, sabe? Tira, perdoa. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos. Segui a paz com quem, irmãos? Com todos. E a santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. É impossível ao homem alcançar o caminho do Senhor, ver o Senhor, sem seguir o caminho da paz. O caminho da santificação. Tem gente que parece que ele está na religião errada. Ele tinha que ser alakibá. Parece que é descendente de Ismael, jumento selvagem. Porque briga com todo mundo. Porque implica com todo mundo. Porque não para em lugar nenhum, não consegue. É uma brigaiada, é uma encrenca. Ele dá palpite demais. E critica. E tudo a pessoa sabe. Quem gosta de conversar com a pessoa que sabe tudo aqui? Quem gosta de conversar com a pessoa que tudo dele é melhor do que o seu? Está vendo? Ninguém gosta. Nem eu sei que faz isso, gosta. Intruso, encherido, não é para frente. Segue a paz, moço. A palavra de Deus diz assim, ó. No que depender de vós, tem despaz com todos os homens. Eu lembro uma vez, uma cena aconteceu, nós estávamos construindo aprisco, um pedreiro estava lá mexendo no aprisco e o pedreiro estava com um servente. E o servente é aquele servente. Tem um servente de pedreiro que é da pá virada. Esse é doido. E o cara, corintiano, que eu acho que é pior, quem é o inimigo do corintias é o Flamengo? Palmeiras. E o corintias estava na pior naquela período, estava ruim, estava ruim, 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 ruim. E tinha tido um jogo e o corintias tinha tomado uma sova. E sempre quando o time tomar sova, a culpa é de quem? Do juiz. É sempre. Aí, eu estou lá, o pedreiro, o servente, o servente virado no capeta aquele dia. Ele estava com ódio. Chega um irmão da igreja. O cara com cueca do corintias, bermura do corintias, camisa do corintias, tatuagem do corintias, boné do corintias. Eu acho que até o óculos do cara é do corintias. E o cara começou. Ah, que ladrão daquele juiz. Esse é o quê? E o cara não tem temor. Está igual aquele texto de Lucas 18. Não teme a Deus e nem respeita o homem. E chega esse irmão da igreja. Nossa, antigamente, que Deus o tenha, saiu, graças a Deus. Ê, fulano. Seu corintias é amargo a boca, hein? Estou com brincadeira norma. É, mas seu corintias. É porque, e o cara foi. É porque não sei quem, Lula, ladrão, que roubou não sei o quê lá, que fez um não sei o quê. É porque, e o cara lá com a pá de, moço, de repente, o cara baixou nele, foi um Zé Pilintra, um Tranca Rua. O homem vermelhou os olhos, pegou a pá, caminhou para cima do outro. Aí o pedreiro pulou no chão, entrou na frente. E eu fiquei assim, o que é que eu faço agora, meu Deus do céu? Não sei o que eu faço, o cara com a cuia de pedreiro, o outro com a pá, e eu sem nada. Fiquei numa, clamei para o Jesus. Sangue de Jesus tem poder, esse trem aqui é da igreja. Vocês não derramam sangue aqui nesse tempo, pelo amor de Deus. E já agarrei esse irmão pelo braço, não sai daqui, pelo amor de Deus. O homem está trabalhando, e meu pai dizia que, quando o homem está trabalhando, é melhor você ficar perto do homem fazendo outra coisa do que trabalhando. Nunca fica perto do homem trabalhando, azuclinando o homem trabalhando. Não sai daqui, vai, 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 vai. O que é isso rapaz? Você não tem que dizer o quê? Mas se fosse o contrário, ainda saiu o irmão da igreja. E o que a Bíblia diz? Seguir o quê irmãos? A paz. Seguir a paz. E a santificação. Sem essas coisas, ninguém verá a Deus. Eu estou com um telefone da igreja multimídia, não tem Facebook, não tem mais da igreja, agora eu estou com ele agora, agora eu tenho, fico fuçando. Cara, tem uns irmãos que é chato, eu descobri agora. Cara, tem uns irmãos que é chato. Bicho, ainda bem que eu não tenho essas redes sociais, que não morria, eu desviava. É chato. Quem é da direita, toma cloroquina, quem não é da direita, toma tubaína. Cara, é chato. Meu irmão, é chato. Se vocês defendessem Jesus, igual vocês defendem Bolsonaro ou Lula, o Evangelho, Jesus já tinha voltado, já. Não é chato. Você tem uma opinião, uma conversa construtiva, é uma coisa. Irmãos, isso não é cor de Deus, não. Quem está comigo aí, diz a mente, deixa eu ver se eu tenho adepto, pelo amor de Jesus Cristo. Vai ser chato assim lá na Cuxinchina. Você acha que você está mantendo a paz desse jeito? Por favor. Você acha que isso é manter a paz? Pois a Bíblia diz que sem isso, ninguém vai ver a Deus. é só briga, é só crítica, é só finetada, é só... Pelo amor do Senhor Jesus, que trem mais bobo. Vou parar aqui, meu tempo já acabou. Eu vou voltar. Eu voltarei, senão vai ficar muito tarde. É impossível, ó, vamos fazer essas coisas. Amém? Segue a paz, querido. Segue a paz. Segue a santificação. Seja uma pessoa do bem. Amém? Você é crente. Deixe-as lá. Amanhã é capaz de sair Lula e Bolsonaro numa chapa só para presidir o Brasil? Larga-se para lá. Ora. Quem está entendendo aí? Ora. Aí fica. Esse é o quê? Aqui, aquilo. E agora todo mundo virou youtuber, e todo mundo é crítico, e todo mundo tem um pensamento. As pessoas mudaram até a roupa agora para falar. Oh, de acordo com a conjuntura social. Sabe o que é conjuntura? Ah, porque a propalação do H2O. E o outro é do lado. Os comentários embaixo é só xingando, é só... Não, pelo amor de Deus, para. Se você não seguir o caminho da paz, você não vai ver Deus, não. Segue a paz, só. Amém ou não amém, irmãos? Fecha a boca. Para de expressar a sua opinião. Às vezes a sua opinião demais é... Às vezes se eu... Vamos ficar de pé. Eita, Deus, hein? Culto da vitória, hein? Ó Deus te dando vitória dessas coisas ruins, hein? Oh, aleluia. Cadê meu louvor ali? Vem cá, só um bilisquete ali mesmo. Não precisa de todo mundo, não. Só um... Vamos fazer só um somzinho para a gente orar e fechar o culto. Perdoa, irmãos. Se for preciso, procure a pessoa e fale com ela o que você tiver de falar e perdoa. Porque te impedir de tomar ceia aqui, te impede de tomar ceia lá no céu. Segue a paz. Se tiver de fazer alguma coisa, faz enquanto a pessoa está viva e faz enquanto você está vivo, porque depois que você morrer, acabou. Não tem culto do outro lado, não tem nada. Projeto, construção, não tem nada. Não tem família do outro lado, não. Acabou, é só aqui. Então, essas coisas são coisas daqui. Ir para a igreja, só aqui que tem. Lá não tem ir para a igreja. Só tem aqui. Eu te incentivo a fazer essas coisas boas tudo aqui. Ajudar um parente é só aqui. Lá não tem como se ajudar parente. É aqui, é agora. Amém, amados? Coloca a mão sobre o seu coração. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Olha aí, ó. Olha aí, ó. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Uh! E que de milho, ai, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. É como ser afins que cobre o rosto ante a ti. E que de milho, ai, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. No santo dos santos. No santo dos santos, a fumaça me esconde. Só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo. Em lugar secreto. Em lugar secreto. Em lugar secreto. Só tua graça me basta. Em tua presença, meu prazer. Vamos orar ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer ao Senhor por esse culto, por esse dia. Pelas palavras que trazem vitória para as nossas vidas. Palavras de orientação. Palavras simples, mas com uma fundamentação para sermos estruturados sobre elas. Deus, toma as nossas vidas, guarda a nossa família, guarda a nossa cidade, guarda a nossa casa. Nós te bendizemos o nome. Nós te prestamos culto, te rendemos louvor. E reconhecemos que só tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Deus igual ao Senhor. Deus não há fora de ti. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos o nome. Nós te oferecemos louvores. Na verdade, só cantamos louvores ao Senhor. Não reconhecemos os deuses das nações, porque deuses não são. Só o Senhor é Deus. Só Jesus é o Salvador do homem. Não tem bondade, não tem obra, não tem atitude que salve o homem. A única forma do homem ser salvo é reconhecer que ele não pode ser salvo sozinho. E se entregar a Jesus. E dizer que Jesus é o Senhor. E isso de coração verdadeiro. De coração sincero. E aí o Espírito Santo, que sonda partes mais profundas do nosso ser, vai confirmar com o nosso Espírito que somos o Deus. Pai, toma-nos as suas mãos. Abençoa aqueles irmãos que ainda não puderam estar na igreja, porque fazem parte do grupo de risco. Desde quando começou a pandemia, não estão podendo ainda vindo. Tem misericórdia, Senhor. Nós erguemos uma palavra e dizemos, ó Senhor, limpa isso da nossa cidade, do nosso Estado, do nosso país. Limpa isso do mundo. Dá sabedoria para os inteligentes, para inventarem vacina. Para conseguirem controlar esse mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos fechar o grupo agora. Vocês estão prestando atenção, como que lá vai arrumando aqui, ó. Como que lá vai ficando limpinho o altar. Aquela fiarada que estava aqui, está escondendo. Compramos uma mesa de som nova. Já estão ajeitando. Ali para baixo está ajeitando tudo. Já tem porta ali para colocar. Já compramos o forro. Já tem um dinheiro para comprar o forro aqui. Não o finalmente, mas o que vai ficar por aqui. A gente está com projetos de ir arrumando cores que precisam. Rebocar aquele paredão ali no fundo. Colocar forro nos banheiros. E ajeitando isso, colocar placa lá fora. Depois nós vamos arrumar também o abris. Porque a chuva acabou derrubando o forro. Vamos arrumar lá, tudo direitinho. E sabe com o que a gente faz isso? Com o seu dízimo e a sua oferta. Então, continue sendo fiel. Você não está sendo fiel ao pastor Vinícius. Você está sendo fiel a Deus. A essa casa que a gente levantou e sustenta e mantém. E o Deus que conhece todas as coisas. Ele vai te fazer prosperar. Não vai te fazer ter falta. Eu nunca vi ninguém dizer assim. Estou falido porque fui dizimista. Nunca vi. Eu nunca vi. Alguém fala assim. Eu fui dizimista, fui ofertante direitinho. Sem essas veiacarias de neopentecostalismo. Uma coisa bíblica. Uma coisa séria. Ah, eu dei diz, me dei oferta e agora não tem nada. Eu nunca vi. Davi falou, fui moço e agora estou velho. Nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência abenigada. Amém? Ele que as suas mãos, que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Deus abençoe, evita apertar a mão de alguém e só cumprir.